E olha aí, o nosso programa está de volta, o programa agora, o programa da comunidade. E agora eu quero passar aqui para o Bruno que tem um recadinho aí. Temos recado lá direto da ilha Tupinambarana para a gente saber como é que está a movimentação nesse dia de finados. Por lá, direto de Parintins, Tadeu de Souza, Trasta de Tarpes. É grande o movimento no cemitério São José em Parintins. Apesar do forte calor que faz aqui na ilha Tupinambarana, o movimento é esse, que você acompanha nas imagens do Isiel Pimentel, as pessoas aí no entorno do cruzeiro, fazendo, acendendo velas, prestando homenagem aos seus entes queridos. Na tela do agora. É grande a movimentação no cemitério São José em Parintins. 40 mil pessoas devem visitar o cemitério. A programação começou às 6 horas da manhã. O administrador José Roberto, de 66 anos, disse que o cemitério passou por uma série de melhoramentos para receber o público de hoje. Foi feita a capinação, retirada de entulhos e aquelas madeiras, foi feita a podagem das árvores, foi feita a parte elétrica, a iluminação, colocou a areia e nós estamos esperando ainda mais um retoquezinho aqui, que é para botar as outras luminárias para ficar mais escuro, para ficar mais iluminado, para ficar melhor das pessoas passarem, porque vem pessoa idosa, pode bater com o pé, com a sepultura e se ferir. Por isso que a gente vai iluminar bem. O cemitério São José é um dos mais antigos da região. Nele constam sepultamentos datados do final do século XIX, como é o caso do comerciante Augusto Gentil Belém, sepultado em 1873. Temos aqui a venda das flores de plástico. Vou mostrar as flores de plástico, depois a gente mostra as naturais. Tem aqui o movimento esse, olha, muita gente ganha seu dinheirinho vendendo aí, muitas flores, guirlandas, olha aí, tem flores de plástico. Mas tem também as pessoas que trazem as rosas naturais. Você pode ver aí, olha aí, pode abrir. E esse rapaz, ele mesmo planta, é um rapaz que estava lá conosco. Ele planta, ele, todo ano ele traz aqui para o cemitério as rosas naturais, que segundo ele tem muita saída também, apesar da concorrência das rosas plásticas, das rosas feitas de plástico, das flores feitas de plástico. Mas aí são as rosas naturais. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigado, Tadeu. Tadeu que sempre traz os detalhes, os destaques direto da Ilha Tupinambarana. E você sabe, né, Luiz, que aqui na cidade de Manaus, os seis cemitérios, está previsto aí, né, já para receber durante todo o dia, mais de 500 mil pessoas. Nós vamos mostrar como é que está a movimentação direto do Santa Helena, no bairro do São Raimundo. Vamos ver aí, olha só como é que está a movimentação, para você que está acompanhando aí em casa, lá no São Raimundo, teve uma missa, né, para as pessoas chegarem ali e ter esse momento, né, de intimidade com Deus e lembrando dos entes queridos, né? Lembrar. Ó, lembrando, Bruno, que toda a cobertura desse dia de hoje, dos feriados finados, a visitação em todos os cemitérios, imagens, todos os repórteres foram cumprir isso. E no Jornal em Tempo, hoje, né, que começa, Bruno? Às seis e vinte da noite, com a apresentação dela, Mariana Rocha, jornalista de primeira, porque aqui a gente tem uma equipe selecionada para levar a informação aí para a sua casa. Olha só, são doze e trinta e três, Luiz, foi bom demais hoje, hein? Foi bom demais. Ó, mas a gente tem que mostrar aqui umas fotos também, Bruno, das pessoas que assistiram hoje. Ah, vamos ver então, Ivan, vamos ver. As pessoas que assistiram hoje o programa agora. Cadê? Bota aqui, ó, olha só a careta, rapaz. Olha aí, ó, todo mundo assistindo o programa da comunidade. Olha só, é todo bonito lá atrás. Foi editado, Bruno, essa foto aí. Foi editado, essa aparece. Olha, mano, que coisa linda. Coisa fofa. Vamos ver aí, ó, olha só. Olha só, olha, olha os primos, todo mundo reunido. Tu tá mais magro ali, viu, Luiz? Tu tá mais magro lá. É que eu já tô participando do Em Tempo é mais saudável. Ah, olha aí, ó, que legal a galera mandando aqui todas as fotos direto para o nosso WhatsApp. Olha só que coisa linda, Luiz. Coisa linda, fofinha. Vamos ver mais aí as fotos do nosso WhatsApp, todo mundo acompanhando em tempo de uma análise mais saudável. Olha só, olha só essa coisa ali, é filho do Ivan esse daí. É filho do Ivan Barra e Budinho. Olha, que coisa linda, meu Deus. Muito obrigado pela sua audiência, você que tá acompanhando o programa da comunidade. Fala, Luiz, isso é bom, né? Isso, coxa, prestígio, né? Como a gente fala sempre aqui, Bruno, nós não fazemos o programa sozinhos. Se a pessoa não receber a gente lá, mas olha só, Bruno, tá encerrando o programa. Valeu demais hoje, parabéns. Muito bom apresentador. Nós estamos juntos. Somos bem dirigidos, somos bem produzidos. Com certeza. Isso que é bom, né? Com certeza.